A gestão da saúde em Ribeirão fica em evidência novamente, só que de forma negativa. É mais um caso de paciente que morre à espera de leito de UTI Covid. Frustração com a dor da morte sem ter ao menos a chance de prestar as últimas homenagens ao pai. Sebastião Devanir Amancio Santos, de 52 anos, perdeu a batalha contra a Covid na saúde pública de Ribeirão Preto. Foi poucos dias, mas assim, intenso demais. Foi depois de uma crise de tosse que a Priscila levou o pai para passar pelo médico. A partir daí, teve UPA Oeste, Norte, teste de Covid que demorou cinco dias para sair. A parte mais afetada foi a respiratória, né? Então, como eu acompanhava, meus irmãos acompanhavam também, todos os dias a gente ia lá para saber como é que ele estava. Ele fez o uso da medicação direitinho, né? Porque eu estava acompanhando, perguntava para ele. A solicitação de vaga de UTI foi feita no dia 12 de junho, quando o paciente precisou ser hospitalizado. Dez dias depois, aqui na UPA da 13 de maio, que é o polo de Covid na cidade, veio a notícia do falecimento. Superar isso, ser curado, mas infelizmente teve uma falta, assim, né, de assistência e veio acontecer essa fatalidade. E não foi pela falta de tentativa, porque até um vídeo como forma de apelo foi feito. O estado era de desespero. Estava completando três dias que ele estava internado, entubado na UPA, sem vaga. Então, o que eu ficava sabendo pelas pessoas de lá de dentro, os doutores, é que ele estava na fila aguardando essa vaga. Questionada sobre a regulação de leitos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a ordem de transferência do paciente é decisão dos médicos que estão atuando na linha de frente e da disponibilidade dos hospitais. E que todos que estão aguardando vaga recebem o tratamento adequado. Meu pai era muito querido, vai continuar sendo, mas infelizmente para o sistema e para a prefeitura, ele é só mais um número e uma estatística. Tem todo um planejamento que deveria ter sido observado. A pandemia não começou ontem. Antes dela começar aqui no Brasil, ela acometeu outros países. Então, pressupõe que o estado sabia, ou pelo menos deveria saber, as medidas que ele teria que adotar para atender essa demanda. As constantes falhas no atendimento aos pacientes da cidade geram desconfiança no sistema. Ele viu que estava demorando mais tempo, aí ele foi perguntar na recepção. Aí na recepção falaram que tinha sumido com a ficha dele, que ia ter que fazer de novo. Isso já era umas duas horas da manhã. Fiz um exame de covid, para ver se eu estava com covid ou não, desde o dia 13. Hoje já está com 15 dias. Liguei na Secretaria da Saúde e disse que meu exame extraviou. O advogado que atua na área do direito em saúde fala sobre a boa gestão dos recursos que o município tem em mãos, desde o início da pandemia. Nós vemos aí as autoridades dos três níveis, União, Estado e Município, dizendo que houve investimento maciço para fazer frente às demandas que surgiram diante dessa pandemia. Então, tudo nos leva a crer que recursos foram distribuídos. O Estado pode ser responsabilizado porque ele não agiu ou ele agiu de forma precária. Thaís Montuani para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. André, diante de um caso como esse, nós como não somos médicos, imaginamos que as coisas deveriam estar bem. Afinal, dinheiro tem de sobra. Destinaram até 17 milhões de reais para as empresas de ônibus. Então, o que está acontecendo? Vamos saber isso com o doutor Leopoldo. Boa tarde ao senhor. Dá para explicar mortes à espera de vagas, sendo que tem dinheiro, tem investimento? Oi, boa tarde. É muito difícil para nós na área da saúde, né? Aliás, é para toda a população ter pessoas que acabam morrendo na espera de um tratamento melhor. Em relação à condição financeira, é uma aparente condição de dinheiro. Na verdade, a gente sabe que o governo, seja a prefeitura a nível nacional, não tem dinheiro suficiente. A gente precisaria pensar de uma forma mais estratégica para selecionar as prioridades que foram muito difíceis para serem feitas. A questão de você morrer na fila de espera pela UTI, um dos motivos que eu vejo, é porque houve uma dificuldade de definir a estratégia de enfrentamento. Então, o que acabou sendo feito? Nós não vamos fazer nenhum tratamento específico, nós não temos condições de fazer nada, a não ser depois que o paciente precisa do tratamento em UTI, intubação, por causa de insuficiência respiratória. Então, toda a ideia foi jogada em cima de nós termos hospitais com UTI para poder atender. E é muito difícil, eu confesso, que eu acho que surpreendeu muitas pessoas, o volume de pessoas que vão se adoecendo. Um outro detalhe que eu acho que foi importante nesse desgaste é entender que, quando a gente começou a pandemia, muitos acreditavam, defenderam, divulgaram que a pandemia duraria alguns meses. E a gente tinha, como exemplo histórico, a pandemia chamada de gripe espanhola, do começo do século passado, que durou em torno de um ano, três, quatro, seis meses. Então, eu acho que nós entramos no jogo, e eu faço assim de forma da gestão pública, entrou no jogo enganado, achando que era uma corrida de 100 metros e era uma maratona de 40. Inclusive, num dia nós mostramos que pacientes acometidos por outras doenças ficaram expostos a infectados pela Covid. No outro dia, nós mostramos esses pacientes que morrem aguardando vagas em UTI. O município está devendo explicações a respeito das unidades de saúde, principalmente nesses centros de Covid. Precisa, sem dúvida, uma transparência melhor. O que está acontecendo em Ribeirão Preto é o que era dito que iria acontecer se a gente não fizesse lockdown, se a gente não fizesse isolamento, se não fizesse o fechamento dos comércios. E aconteceu do mesmo jeito. É claro que precisa explicar o que deu errado, por que as coisas estão dessa forma. O que está acontecendo, que a gente acaba observando, e a reportagem de vocês tem mostrado, é uma desorganização do sistema de saúde. E isso acontece porque o volume de atendimento que é destinado à questão do Covid acaba desgastando, com certeza, a equipe de atendimento. E com o passar do tempo, com a frustração e com os erros, a pandemia não diminui, acaba desorganizando o atendimento padrão. E isso também é uma coisa muito esperada na hora que você quer que as pessoas fiquem só em casa, porque você está tirando da sociedade todas as estratégias feitas para manter saúde. Então, se você pega todo o seu sistema de saúde, os seus hospitais e suas UBSs, e elas se voltam só para resolver o problema de Covid, o que acontece vai sendo desviado pessoas de atendimento, vai perdendo mobilização, e as pessoas não têm mais o foco de atendimento. Falta de mobilização e foco de atendimento vai desorganizando. A gente está no momento que o que está acontecendo é isso aí, está desorganizando. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Até que a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximeno Osório. Até já.